A primeira ideia vai ser com a toalha de rosa. Estou com ela aqui no sentido do comprimento, puxo essa ponta pra cá. Aí agora você vai prestando atenção aí nos movimentos. Joguei pra cá, viro pra lá, aí ela vai ficar assim, ó, com pontinha, né? Aí você vem enrolando aqui, ó, até o final, assim. Você vai deixar as toalhas muito bem dobradas e você vai ganhar um espaço enorme no seu guarda-roupa. E você vai conseguir encontrá-las com muito mais facilidade, fica uma gracinha. Isso aqui economiza um espaço, minha filha, pra quem tem guarda-roupa pequeno, armário pequeno, uma mão na roda. Aqui é a toalha de banho grandona, dobrei ela no meio e aí eu vou fazer esse movimento aqui de jogo, ó. Ficou assim, não foi? Joga pra cá e embola ela todinha. Olha como fica uma gracinha e fica muito organizado e economiza muito espaço. Faça isso aí na sua casa que depois você nunca mais vai querer deixar de fazer. E a terceira é com outra toalha de banho também. Aqui é pra você impressionar o seu bozão aí, de repente, no dia dos namorados. Fazer uma cama posta aí pra sua mãe, pra alguém do seu interesse. Esse aqui vai ser uma toalha em formato de coração. Fica muito lindo pra você receber alguém na sua casa. Pra quem tem hotel, né? Às vezes a gente chega em hotel e tá assim, muito bonito. Olha só, toalha feita de coração. É muito fácil e fica uma gracinha aí pra você já fazer na sua casa. E a cama posta ficou assim, um jogo de toalha bem bonito, bem embalado. E eu tô também mostrando com esse jogo de cama maravilhoso que eu comprei. E aí, vocês gostaram dessa ideia de hoje? Comenta aí, eu adoro ler os comentários de vocês. E ó, compartilha esse vídeo apenas com a sua melhor amiga. Comprei tudo na Shopping, se você gostou e quiser o link, comenta eu quero que eu te viu.